Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Autoestima e Sentido de Vida Apresentação e Objetivos deste CD Que bom estar aqui com você! Você está ouvindo o CD-Book Autoestima e Sentido de Vida. O conteúdo deste CD foi elaborado com muita satisfação. Afinal, é maravilhosa a sensação de poder compartilhar com você as reflexões, considerações e orientações que estão contidas neste CD. Está comprovado que ter um bom projeto de vida, ter um bom senso de realização, enfim, descobrir algo por que lutar e se dedicar, ajuda muito a sua autoestima e lhe faz sentir que a vida vale a pena ser vivida. O objetivo deste CD é lhe proporcionar reflexões importantes, que lhe ajudem a desenvolver muito a sua autoestima e o seu senso de realização pessoal. Você irá compreender o quanto é importante entender os vários aspectos que constituem a sua identidade. Você aprenderá também uma nova forma de olhar os fatos e a sua história de vida. E especialmente, verá que muito mais importante do que o mundo externo é como você organiza esse mundo externo dentro de sua própria mente. Ou seja, é a sua forma de olhar aos fatos a si mesmo e ao mundo que faz toda a diferença na sua autoestima. O que você vai ouvir neste CD é fruto de uma dedicação árdua, incessante e muito especial a pesquisas e publicações das mais atuais sobre este tema. Fomos inspirados no trabalho dos principais autores brasileiros, americanos e europeus, dentro da psicologia e psicoterapia construtivista e humanista. Além, claro, de nossas próprias reflexões e considerações, advindas da escuta de centenas de pessoas em cursos, consultas e palestras no mundo todo. O objetivo deste CD é lhe fazer um convite. Um convite é uma auto-reflexão, para que você repense sua postura e sua visão perante a vida, os outros e perante você mesmo. Ao longo do CD, estarei lhe fazendo perguntas, as quais você pode responder em voz alta ou mentalmente, como você preferir. Algumas pessoas preferirão até escrever as respostas para se conhecerem ainda melhor. O que importa mesmo é você se dedicar a responder a estas perguntas com a maior sinceridade e honestidade. Escrevendo as respostas ou não, o importante é você se escutar. O importante é poder se conhecer. Nem sempre você saberá as respostas na hora em que ouvir o CD. Não tem importância. Ouça-o quantas vezes desejar, quantas vezes quiser. Até mesmo, pois cada vez que você escutar estas perguntas, estará descobrindo novas maravilhas sobre a pessoa mais importante deste universo. Você. Lembre-se, o autoconhecimento é uma importante chave para elevar a sua consciência. E uma consciência elevada é tudo o que você mais precisa para criar e manter uma boa autoestima. E se você quiser saber ainda mais, consulte o nosso site, na capa do CD. Você poderá ouvi-lo na sua casa, no escritório ou no seu carro. Como preferir. Como se estivesse lendo um livro. Tudo isso sem abrir mão do seu conforto. Com certeza, este CD fará uma grande diferença na sua vida. Pois nosso mundo precisa de pessoas felizes, que sejam ativas e que tenham uma grande autoestima e um grande senso de respeito próprio. Enfim, pessoas que tenham bons objetivos. E busquem sempre um sentido mais saudável e produtivo para sua existência. Seja você uma destas pessoas. É hora de aprender a se amar de verdade. É hora de ser feliz. Sua hora é agora. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros. E às vezes você vai nos esquecer de deixar seu like. E às vezes você vai te assinar isso. ... E às vezes você vai teander.